Música Conselho da Justiça Federal realiza a última sessão de julgamento antes do recesso forense com a análise de cinco processos. Durante a sessão ordinária de julgamento do Conselho da Justiça Federal, o presidente do Superior Tribunal de Justiça e do CJF, ministro Humberto Martins, avaliou como positivo o trabalho realizado no primeiro semestre do ano. Trabalhamos com produção, com qualidade, com eficiência, sempre visando o melhor do jurisdicionado e da cidadania brasileira. Por isso que durante este semestre produzimos muito, muitas resoluções a serviço dos cinco tribunais regionais federais, ou seja, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil e da Associação dos Juízes Federais. O ministro Humberto Martins deu boas-vindas ao novo membro do Conselho, o juiz federal Nelson Alves, presidente da Ajufe, que foi eleito para o bienio 2022-2024. Temos muitos projetos, temos certeza que o Conselho reconhecerá vários desses projetos como significativos para a população, para os juízes, então a expectativa é muito grande para esse bienio. Na sessão desta segunda-feira, cinco processos entraram em pauta, todos de relatoria do ministro Humberto Martins. No primeiro, os membros aprovaram por unanimidade a resolução que dispõe sobre o Observatório da Estratégia da Justiça Federal como repositório oficial de dados do Conselho da Justiça Federal, revogando a resolução do CJF nº 400, de 4 de maio de 2016. Outro destaque foi o julgamento que tratou sobre a reformulação do Sistema Nacional de Remoção, o SINAR, que consiste em organizar, processar e efetivar a remoção de servidores efetivos entre órgãos da Justiça Federal, os TRFs, as sessões e subseções judiciárias e o Conselho da Justiça Federal. O objetivo é solucionar desequilíbrios na força de trabalho e viabilizar a abertura de novos concursos nacionais de remoção. Os membros do Conselho também analisaram e aprovaram a prestação de contas anual dos Tribunais Regionais Federais das cinco regiões e respectivas sessões judiciárias referentes ao exercício de 2021, observando as normas do Tribunal de Contas da União. Esta foi a última sessão do CJF antes do recesso judiciário. O plenário voltará a se reunir de forma virtual no dia 3 de agosto e presencialmente no dia 22 de agosto. O plenário voltará a se reunir de forma virtual no dia 3 de agosto e presencialmente no dia 3 de agosto.